Coríntia Olha só, o Denilson, ganhou a zaga, tá na cara do gol! Gol! Bez o passe, olha o Denilson, vai marcar, vai marcar, vai marcar! Gol! Ganhou na segunda por elevação, olha o Denilson! Gol! Faz o cruzamento no segundo pau, olha o toque de cabeça pro meio, o Denilson é gol! Denilson, mandou uma bola cumpridona lá na frente pro timbó, foi boa! A posição dele é legal, ele e o Tomazela! Rolou pro meio pro Denilson, fez a parede, atrasou o Cezinha, disparou! Olha só que trabalho de pivô do Denilson! Arrumou a bola no capricho pro Cezinha que disparou de pé esquerdo! Quem sabe agora, olha o Denilson dentro da grande área, um pouco mais atrás, bateu lá, gol! Conseguiu tabelar, esperto, chegou o Denilson, Cezinha vai tentar o chute! Canteio já batido pelo Danilo, subiu, desceu o Denilson, bateu no capricho! Desce a equipe do União, muito boa arrancada no jogador Denilson, entra na área, recebeu o pênalti! É ele contra o Diego, o Diego contra ele, ele contra o Diego, Denilson, Diego, voltou o Denilson! Vem pro Denilson, Denilson sozinho contra três marcadores, vai levar no fundo, vai tentar a passagem, conseguiu, hora de arrematar! Pode pintar contra-ataque, vem Denilson, roubou a bola! São três contra dois, vem Denilson em velocidade! Na força ganhando, faz o toque pelo meio, pode pintar o gol! A batida errada, agora sim! Nada marcado, o Denilson, Jonathan faz a marcação de longe, já ir! Indré manda da frente, a bola vem pro Denilson, pra invadir a área, tá pedindo a bola do outro lado, sorriso! A batida ali pra direita! 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 Denilson, domina, faz bem a proteção. Lançamento feito ali à frente, chega para amortecer dominando a bola. O Denilson bem, fez o giro, foi puxado. Olha o Denilson, faz a proteção, é grandalhão. Boa bola lá na direita para o Clebinho. O Denilson, domina, faz a proteção. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.